E é o parquinho ali Olha ali onde os caras moram, eu não sabia dessa lá Esse lugar aqui é raro estar desocupado, então vamos aproveitar hoje Passear com os cachorrinhos Tá ficando velhinho meu cachorrinho, oito anos de idade Tem oito e meio, eu tô mais inteiro que ele né Depois que tu fez o teu regime que tá mais magrinho Olha lá, onde é que ele tá indo? Nossa, o Pistibulzinho aí tá caminhando Um pouco pra lá, um pouco pra cá né Pistibulzinho Olha a poeira E o Lenin sem vergonha Meu Lenin sem vergonha Tá indo onde Lenin? Olha, olha, onde é que ele tá indo? Ih, 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 ele foi embora, vamos lá, vai atrás dele Vamos atrás do bonitão, cadê ele? Vem cá aqui, ó, opa, opa, não vai lá, não vai lá, não vai lá Ih, ih, ih Vem cá aqui, ó